Nosso conceito foi totalmente desenvolvido para você aí, que é nosso cliente, e que ama exclusividade. A partir do nosso primeiro produto, La Rue, que foi os nossos lenços, nós obtivemos a ideia de ter peças exclusivas todo mês na loja. A coleção cápsula foi pensada em cada detalhe, uma coleção feita de rendas. Rendas que traz o clássico, o atemporal e o 3D, porque ela tem a pegada da modernidade. Eu amo a renda, mas eu também amo a modernidade. A mulher La Rue, ela é moderna, ela é contemporânea, ela é clássica, misto em vários tipos de estilo, que faz o seu estilo, o estilo La Rue de vestir. Coleção cápsula La Rue, aquela peça feita especialmente para você. Tchau, tchau.